Filipe Melo, Rufu! Brabíssimo pra cortar, foi na bola, foi na bola. Interamente na bola, Marinho, de novo. Qual o motivo da palhaçada da saída de todos os jogadores da equipe adversária do banco pra pressionar o juiz? Se isso daí foi na bola em cima do ator principal deles, ator principal. Lance normalíssimo de jogo, lance normalíssimo de Filipe Melo. O Filipe Melo está possuído pelo ragatanga, diria o Romulo Mendonça. O cara vibrou muito, mas um lance normalíssimo de jogo, um choque normal, um choque comum. Tudo de função da equipe de todo menos, desaiou, despoquei com o Espírito Primero. Entrou o quadro Lucas Claro. O Espírito Primero. Entrou o quadro Lucas Claro. A CIDADE NO BRASIL